Música Ao Deus de Abra, louvor, louvas com o seu Senhor Eterno e poderoso Pai e Deus de amor Ao Deus de Jeová, que eterna és eu creio Minha muda, me abençoará do grande eu sou Ao Deus de Abra, louvor, expo mandado o céu Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu O mundo desprezei seu lucro e seu louvor E Deus foi meu que não tomei É protetor Música Meu guia Deus será Seu infinito amor Feliz em tudo me para por onde eu for Tomou-me pela mão Em treva e deu-me luz E dá-me a eterna salvação por meu Jesus Meu Deus for se jurou E nem me confiei E para o céu que preparo Eu subirei Seu morte irei Seu morte irei eu ver Feada em seu amor Eu e de sempre engrandecer Meu Redentor Me completo Me completo Me completo